Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje, a convite da nossa amiga suculenta da Cristina Mineira, venho apresentar para vocês as minhas 10 suculentas mais apaixonantes aqui, que eu estou apaixonada no momento aqui no meu jardim. Quem criou esse convite para nós estamos aí apresentando as nossas 10 suculentas mais apaixonantes, foi a nossa amiga lá do canal Cantinho das Flores, a nossa amiga Mayara Nobre, lá do canal Cantinho das Flores. E quem me fez o convite foi a minha amiga suculenta da Cristina Mineira. Pessoal, vou deixar esses dois links desses canais dessas meninas aqui na descrição do vídeo, para que vocês vão lá conhecer as 10 suculentas mais apaixonantes delas também. E vou aproveitar e já vou convidar mais algumas meninas. Essas meninas que eu vou estar fazendo o convite. Meninas, fiquem à vontade, se vocês puderem estar fazendo, apresentando aí, né, as suas 10 suculentas mais apaixonantes, que eu sei que vocês têm suculentas lindas aí também. E se não puder também, não tem problema, ok? Bom, vou convidar a minha amiga lá do canal Suculenta e muito mais com Keyla Martins. A minha amiga lá do canal Sidelene Suculentas e Encanto. E a minha amiga do canal Vovó Lili. Também a minha amiga do canal Cantinho dos Cactos e Suculentas. E a minha amiga lá do canal Ká e Suas Suculentas. Pessoal, essas meninas têm suculentas lindas, apaixonantes mesmo de se ver. Meninas, fiquem à vontade, se vocês puderem estar aí fazendo aí esse convite, ficarei muito feliz. Se não tiver como fazer, não tem problema, ok? Pessoal, e por favor, não esqueçam aí de deixar seu like, que essa é a forma de vocês estarem me ajudando, compartilhando. E como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. E mais uma vez, minha amiga do canal Suculenta da Cristina Mineira, muito obrigada. Gratidão pelo convite. Então, vamos lá. Bom, uma das primeiras vai ser essa daqui. São 10, tá? Eu tenho bastante aqui, mas eu vou apresentar 10 hoje. Depois, se vocês quiserem, eu apresento mais algumas. Ó, Equeveria Arte... Ai, gente, eu não vou falar não. Eu não consigo pronunciar esse nome. É incrível, gente. Tão fácil de falar. Mas fala a verdade, gente. Se isso aqui não é um encanto, olha que suculenta maravilhosa. Eu comprei essa mudinha bem pequenininha. Gente, ela cresceu muito, em pouco tempo. Tem mais ou menos uns dois meses que ela tá aqui. Tá crescendo bastante. Ela já tá passando, ó. Tá vendo? Ela já tá passando do vaso. Já vou ter que mudar esse vaso aqui. Provavelmente, logo, logo eu vou mudar ele. Porque ela tá crescendo muito, tá? Tô achando ela uma suculenta bem fácil de cultivo, né? Ela é uma suculenta que não é tão baratinha. Porém, muito linda também, gente. Fala a verdade. Isso aqui é um encanto. Tô apaixonada. Minha primeira é essa, tá? A minha segunda, pessoal, é essa daqui também. Que eu não sei a ideia. Tô achando que é uma híbrida, tá? Não sei. Já pedi ajuda aí, né, pro pessoal. Agora que ela tá crescendo mais, ó, não sei. Tô achando que ela é uma híbrida da Mauna Brasileira com o... Da Equeveria... É, da Mauna com a Monalisa. Tô achando que é uma... Uma híbrida, tá, pessoal? A minha segunda é essa. Não sei se eu tô certa. As meninas que têm mais aí entendimento, se puder me ajudar, ficarei super feliz. Essa é minha segunda. A terceira é a nossa Monalisa. Gente, olha que suculenta linda. Olha a coração. Que perfeição de Deus. Olha isso, gente. Muito linda. Eu tenho uma outra mudinha que eu comprei da minha amiga que tá ali. Vou apresentar também pra vocês. Dizem quem tem uma, não tem nenhuma. Então, é sempre bom a gente ter duas mudinhas, né, ó. Muito, muito linda. Tô apaixonada. Essa é a minha terceira. A minha quarta, a nossa Graptoveria Debbie. Gente, olha que coloração perfeita. Tá vendo? Cheio de bebezinha. Vocês perceberam que eu tô apresentando várias suculentas na tonalidade. Pra uma rosa mais pink. Gente, eu tô apaixonada por essa coloração dessas suculentas. Tá? Ó, uma, duas, três, quatro. E a nossa quinta, essa minha linducha, gente, que tá aqui, ó. Nossa Mauna Brasileira. Olha como ela tá se desenvolvendo depois que eu plantei lá nessa lata. Por isso que eu falo pra vocês. Quer ver sua suculenta se desenvolvendo? Ficando lindona? Plante na lata. Taca na lata que eu quero ver isso, gente. A suculenta de vocês no aí pra frente. Olha isso, gente. Tá muito, muito linda. Eu plantei lá há poucos dias, ó. E tá vindo uma haste aqui, ó. Olha só, gente. Parece um repolho, né? Eu acho linda essa Mauna Brasileira. Muito, muito linda. Então, essa é a nossa sexta, né? Uma, duas, três, quatro. Não, é a nossa quinta. A nossa sexta, que eu também estou amando, estou apaixonada. Que eu sempre falo aqui, gente. Eu sou apaixonada pela gila, gente. Olha isso, que encanto. Essa gila eu comprei lá na minha amiga do canal Sidlene Suculentas Encanto. É isso? Deixa eu ver aqui, pessoal. Porque é tanto nome de canais que a gente acaba esquecendo, né? Eu fiz uma compra com ela. As suculentas dela é maravilhosa, tá, pessoal? Sidlene Suculentas Encanto. Isso mesmo. Eu comprei dela. Olha só, minha amiga, como tá linda essa suculenta. Essa tá sendo a minha sexta, tá? Tô encantada com ela. Tô amando, ó. Muito, muito linda. Perfeitinha. Ela tem essa prurina dela, ó. Pegou aqui uma chuvinha. Aqui em São Paulo tá assim, pessoal. Chove, faz sol e assim vai. Então, eu apresentei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá para a sétima. Olha aqui, gente. Minhas linduchas como estão. Tem muitas suculentas, né? Que tá me encantando aqui nesse momento. Eu amo todas, como eu sempre falo. Mas sempre tem uma que chama mais atenção da gente, né? Essa aqui também. Eu comprei da minha amiga Sidlene. Olha isso, gente. É essa daqui, ó. Eu acho que ela é uma híbrida borda rúbia. Acho que é assim que pronuncia. Gente, olha que suculenta. Que encanto de suculenta. Fala a verdade. Olha isso, gente. Tô apaixonada por ela. Tá sendo uma das minhas que eu tô muito apaixonada aqui. Tô amando curtir essa suculenta. Muito linda, tá? Ela precisa ser mudada, ser tirada aqui dessa floreira. Porque ela tá crescendo bastante. É que eu ainda estou sem vaso. Eu ainda não fui atrás providenciar os vasos. Mas eu vou providenciar semana que vem. Inclusive, se preparem, pessoal. Que vai vir bastante replante. Bastante dica de poda, tá? Se preparem que vai vir um conteúdo bem legal aí semana que vem. Olha só. Então, essa é essa daqui, tá? Nossa sétima. A nossa oitava é essa minha linducha aqui também. Que veio de lá também do cantinho da minha amiga. Gente, as plantas dela é muito saudável. Muito resistente, tá? Pra quem ainda não conhece, vão lá. Que ela faz uns precinhos muito bons. Olha só, gente. Essa daqui, ó. Pinti Fruits, né? Sei lá como é que fala, gente. Eu não sei falar esses nomes, não. Olha só a coloração. Gente, eu tô apaixonada por essas cores. Tô amando. Essa tá sendo uma das minhas apaixonantes. É uma suculenta também que fica aqui no sol, chuva. Tá? Tá indo muito, muito bem. Tá? Bom. Agora, nossa sexta, sétima, oitava. Eu acho que eu já até passei, né, pessoal? Aliás, tô perdida. A nossa pálida, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vim nesse bebezinho aqui. Pensa que mamãe tá besta. Olha que linda, gente. Tô amando, amando. Tá muito linda. Olha só esse formatinho dela. Vindo os bebezinhos aqui. Gente, eu fico muito apaixonada por essas suculentas que vêm beber no caule. Aqui tem uma outra também que eu trouxe, ó. Lá do canal da minha amiga da Jo. Eu vou decapitar ela essa semana também. Tá muito linda. Gente, uma que eu tô apaixonada, apaixonada, apaixonada. Essa rote de chocolate, gente. Olha isso. Gente, tem como não se apaixonar por uma coisa dessa? Olha o tamanho que está essa roseta. Eu preciso mudar o mais rápido possível. Ela tá crescendo muito. Tá numa coloração perfeita. Tá vindo hastes aqui, ó. Olha só, gente. Olha a diferença, pessoal, da rote de chocolate para a nossa Black Prince. Tá vendo, ó? Também é uma que eu sou apaixonada aqui no meu cultivo. Amo, 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 amo. Gente, tá muito, muito linda. Fala a verdade. E uma também, pessoal, que eu tô apaixonada aqui nesse momento aqui. É essa linducha aqui, gente. Olha que suculenta maravilhosa. Essa suculenta veio lá do cantinho da minha amiga, suculenta na laje. Olha, minha amiga, como tá linda. Eu tô apaixonada por essa suculenta. A nossa orelha de elefante, né, que é a nossa Calanchoi luciai, tá? A orelha de elefante. Não sei se vocês sabem, a orelha de elefante existe várias espécies, né? Tem essa, tem essa outra aqui também, ó. Tá, ó. Gente, mas eu tô apaixonada por essa suculenta. Tô muito, muito apaixonada por ela, tá? Então, aqui eu acho que já foi às 10, mas ainda vou apresentar mais uma aqui pra vocês. Pra vocês verem que coisa mais linda, gente. Eu tô encantada com essas suculentas, tá? Ó, vou apresentar aqui mais uma pra vocês. Gente, essa daqui, a Glauca. Gente, eu tô apaixonada. Eu fiz esse arranjo com essa minha linducha aqui. Coloquei várias mudinhas ao redor. Gente, eu tô amando esse meu arranjo aqui com essa suculenta aqui. Eu tô apaixonada por ela. Olha que coisa mais linda que está aqui, essas Glauca. Olha isso. Mais à frente, eu vou fazer um vídeo pra vocês, ajudar vocês, tentar entender a diferença da Glauca pra pulmila, pra secunda, tá, pessoal? Uma também que eu tô amando tá sendo essa daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Olha, é a nossa Equeveria Bruna. Gente, que suculenta linda. Ela tá ficando com os bordadinhos dela todo vermelhinho. Olha isso, gente. Que coisa mais fofa. Cheio de pruína também. Tô amando, amando, tá? E tem muitas outras aqui, pessoal, ainda que eu queria apresentar. Mas se vocês gostarem, eu venho com a segunda parte do vídeo apresentando mais dez pra vocês, ó. Só que nesse arranjo, ó, tem todas essas aqui. Eu vou identificar todas elas e venho aí fazendo um vídeo pra vocês novamente, se vocês gostarem aí do conteúdo, tá bom? Aí eu venho apresentando novamente, ó, minha outra gila. Que mamãe ama. Mamãe tá bestinha. Que acha que coisa linda? Choveu aqui, ó. Minha glauca aqui também, gente. Olha, isso não é apaixonante? Fala a verdade. Olha que roseta maravilhosa, gente. Aqui nesse arranjo também. Tão tendo bastante mudinha de suculenta com essas colorações que eu tô apaixonada, ó. Tá vendo? As bebezinhas. Acredito eu que é da Mona Lisa, não sei. Essa aqui eu esqueci o nome. Mais uma orelha de elefante, ó. Eu tô apaixonada por essas colorações de suculenta mais escura. Da tonalidade do vermelho ao vinho, né? Ao pink, ó. Fala a verdade, senão é escândalo, gente, isso aqui. Isso aqui é lindo demais, meu povo. Olha só. Gente, eu fico encantada. Então, eu espero aí, minha amiga, que eu tenha conseguido apresentar aí as 10 que eu estou mais apaixonante aqui no meu cultivo. Falem pra mim nos comentários se vocês gostaram de ver aqui as minhas 10 suculentas mais apaixonantes. Meninas, que eu fiz o convite. Se vocês puder fazer, ficarei muito feliz. Se não puder, também não tem problema. Então, pessoal, eu quero agradecer. Muito obrigada a vocês que estiveram até aqui comigo. E se vocês quiserem que eu apresente mais algumas, eu venho apresentando pra vocês, tá? Além de apresentar, venho identificando também, que ajuda bastante aí pra vocês identificar as suas linduchas. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau.